Mais um edital liberado, mais um vídeo aqui explicando para vocês os principais tópicos dos seus editais de residência médica. Hoje a gente vai falar sobre o edital da prova de residência do SUS Bahia de 2025. Então a prova vai ser organizada por duas equipes, a equipe da STRIX, que pelo que eu entendi vai fazer a organização aí do dia da prova, mas a prova mesmo deve ser organizada e construída pela Comissão Estadual de Residência Médica da Bahia, pelo Serem da Bahia, tá? As inscrições vão do dia 25 de setembro até o dia 29 de outubro pelo site da plataforma aí da STRIX Educação e ela tem um valor de R$ 755,60. A prova vai ser realizada no dia 15 de novembro, é uma sexta-feira de feriado, às 14 horas e tem vários locais de prova. Então você pode aí fazer a sua prova em Salvador, em Juazeiro, em Barreiras, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas na Bahia. A gente tem a prova de acesso direto, a prova de R1 e a prova de R+. Para a prova de acesso direto, a prova do SUS Bahia, ela tem questões testes e dissertativas. Então tem 15 casos com 3 questões, cada uma deles, 3 questões testes, então dá um total de 45 testes baseados em 15 casos clínicos. E das dissertativas são 10 casos clínicos com 3 questões dissertativas cada, então dá 30 questões dissertativas. Para a sua prova de acesso direto, a gente tem um tempo de prova de 4 horas. A prova de R+, é apenas teste, e aí a gente vai ter 15 casos clínicos com 3 questões testes cada, dando um total aí de 45 questões, e para isso você vai ter 3 horas de prova. A prova do SUS Bahia, ela costuma trazer questões, casos clínicos mais longos, mas isso não é ruim, considerando que ela tem para cada caso clínico 3 perguntas, então são casos mais complexos, assim, não complexos, mas casos mais bem construídos. É uma prova que em geral não usa muita imagem, é só texto mesmo escrito, e as questões dissertativas requerem respostas curtas, respostas objetivas, dissertativas. O gabarito preliminar vai ser liberado no dia 21 de novembro, e o gabarito definitivo, né, pós interposição de recursos, não está bem estabelecido no edital, quando que vai ser liberado o gabarito definitivo, tá? Em relação às notas de corte, né, o que a gente tem baseado na prova de 2024 para o acesso direto? Então, em primeiro lugar, a maior nota de corte, dermatologia, com uma nota final de 22,35. Em segundo lugar, neurocirurgia, com uma nota de 21,75. Em terceiro lugar, psiquiatria, 21,65. Em quarto lugar, anestésio, 21,55. Em quinto lugar, otorrino, com 21,4. Em sexto lugar, neurologia, com 20,9. Então, em relação à concorrência de candidato vaga, também em 2024, dermato em primeiro lugar, com 22,17 candidato vaga. Em segundo lugar, psiquiatria, com 18,53 candidatos vaga. Em terceiro lugar, anestésio, com 14,8 candidatos por vaga. A prova do SUS Bahia oferece vagas em vários hospitais da Bahia para R1 e para R+. Computei aí o total de vagas para o acesso direto das principais especialidades. Então, anestésio com 46 vagas, cirurgia geral 73, clínica médica com muita vaga, 153, Dermato 6 vagas, Geo 46, Infecto 12, Emergência com 12 vagas, Medicina de Família e Comunidade com 65 vagas, Medicina Intensiva 33, Neurocirurgia 3 vagas, Neurologia 15, Oftalmo 33, Ortopedia 55, Otorrino 13, Pediatria 89, Psiquiatria 20 e Radiologia 20 também. Para o R+, tem vaga aí para todos os pré-requisitos, cirurgia geral, clínica médica e pediatria. Vamos ver agora o que a gente tem de principais temas baseado aí na nossa estatística do QBENC das provas dos últimos quatro anos de acesso direto. Então, de pediatria, a gente tem aí como primeiro lugar infectologia e o tema mais cobrado dentro da infectologia é vacinação. Lembre que esse ano a gente teve várias atualizações vacinais, isso vai cair na sua prova do SUS Bahia desse ano. Dentro de clínica médica, em primeiro lugar, também a gente tem infectologia, né, sendo aí o principal representante as hepatites virais. Vamos ver de cirurgia, o que a gente tem de mais cobrado? Então, mais cobrado é cirurgia geral. Primeiro item aqui, abdômen agudo com 46% e trauma com 30%. Medicina preventiva e saúde pública, em primeiro lugar, saúde pública mesmo, então princípios da APS e SUS. Obstetrícia, a gente tem aí em primeiro local assistência ao pré-natal, seguido por medicina fetal e ginecologia, em primeiro lugar, ginecologia endócrina, né, com 40,7%, certo? Então, terminamos de ver sua estatística, não esqueça que é importante que você leia o edital das provas que você vai prestar. Esse vídeo é um resumo dos principais tópicos, mas ele não descarta a necessidade de você ler o edital da prova que você pretende prestar, da vaga que você já garantiu no final do ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho